Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se, tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Mano, para de peidar de noite, cara. Eu não peidei, eu estava só a racionar, eu percebi que estava a racionar. Mentira, não, tu peidou, mano. Olha o cheiro que está aqui, velho. Mano, isso é do teu chulé, está cheio de tênis, mano. Está cheio de tênis, não é? Ah, mano, é que eu coloquei a minha armadura do Homem-Formiga para secar embaixo da sua cama. Meu Deus do céu, mano. Pois, pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um episódio. Mais um episódio da nossa série de... Esqueci-me. Hardcore em apenas um bloco. Não, Minecraft Hardcore, se faz favor, corrija. Minecraft Hardcore em apenas um bloco. Tu agora és russo? Aham, então é. Ah, Minecraft Hardcore em apenas um bloco. Um bloco. Só mais um episódio da nossa série de Minecraft Hardcore em apenas um bloco. Que já não é só um bloco, né? Já começa a ficar grande. Mas, mano, agora, enquanto estivemos a dormir, tu sonhaste uma cena boeda estranha? Tipo, que o Herobrine tinha aparecido aqui na base? Mano, vou falar para você assim que depois que me deu aquelas porradas, eu dormi que nem uma pedra, tá ligado? Eu não saí com nada porque teve um som estranho. Mano, eu sonhei que tinha aparecido o Herobrine aqui, mano. Ué, mas aí o que que, tipo, o que que ele fez? Ele matou a gente? Rolou alguma coisa desse tipo? Não, pá, daquilo que eu me lembro... Lá está, tipo... Daquilo que eu me lembro, eu estava no teto. Lembro-me dar um grito... E aí eu acordei a ressonar. Mano, eu acho que tu tá muito é doido. Porque, tipo assim, a única coisa que eu me lembro é... Aquele Guardian ali, na hora que ele spawnou e tu empurrou ele pra dentro do tanque... Ele te deu um feixe de raio na cara e aí depois disso a gente foi dormir. Aí isso aí pode ter feito um pesadelo. Mas tem um Guardian ali? Tu não... Tu tá com Alzheimer, ô, filha da mãe? Pera, mas eu ia falar sério? Tem um Guardian aqui, mano? Ué, tu não lembra que parte do bote veio um Guardian? Ih, caraca, tem Guardian, tem Guardian, tem Guardian, tem Guardian. Mano, quando é que apareceu o Guardian aí? Mano, você ficou com Alzheimer. Ó, na última vez que a gente esteve aqui, a gente estava plantando berries, quebrando blocos. Quando quebrou o bloco, veio um Guardian, aí tu empurrou ele pra cá, pra dentro do tanque... Deu? Eu não empurrei, mano? Sim, ele te deu um raio na cara, depois a gente parou e... Eu... Pronto, ele... Sai, sai, meu Deus, ele me arrancou cinco corações, mano. Cara, senhora... O gancho chegou-se tipo na beirinha, ficou a olhar... Meu Deus, duas pedradas dentro de uma raca, mano. Tá me a puxar. Vai fora. Pessoal, estamos aqui pra mais um episódio. Não vai encarar que o Guardian é apenas um bloco. Eu não me lembro de ter pegado nesse Guardian, mas... Mano, não... Deixa o... Ó, se ele me matar, cara... Ó, mano, tu vai levar uma porrada. Mano, é aqui, esta cenoura que tá... Eu vou te bater, mano. Obrigado. Aê, já temos cenoura pra... Ó o raio! Ah! Ah! Não, 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 não! Nossa senhora, mano! É, não, deixa o Guardian, deixa estar... Mano, deixa estar o Guardian, mano. Ele tá de boa, ele só vê se ele vai me dar um oi, mano. Ai, o Guardian, tá fofinho, o Guardian. Ai, já tá fofinho, o Guardian. Ah, tá fofinho. Ai, já tá fofinho, o Guardian. Não, mano, atravessaste a frente, mano. Ai, já deu de um fofinho, o Guardian. Ai, já deu de um fofinho. Ah, caiu na água! Meu Deus do céu. Vai, nada com os peixes aí. Ai, já tá fofinho, o Guardian. Olha, o Guardian. Olha, o Guardian. Ah, o Guardian. Tu é louco, velho. Vai te lascar, o Guardian. Mano, eu estive meia hora a fazer isso pra ver se tu te chegavas perto. Mano, eu vou pegar esse diamante pra mim. Não, não, não. Mano. Mano, vai ser tipo uma chuva de diamantes de tanto... Nossa, vamos ter que matar esse gajo. Espera aí. Mano, agora eu vou ter que matar esse... Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Ui, 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 ui. Ele vai matar a gente. Nossa Senhora, mano. O que é isso? Pro Soldier, cuidado. Mano, ele... Ai, matei, matei, matei. Aí, pronto. Meu Deus do céu. Ele me deu um pedaço de prismarinho. Aí, pronto, pronto. Fica aí, guarda aí, então. Mano. Nossa, cara. Chuva de diamante. Ah, mano. Eu pensava que ia ser chuva de diamante. Só porque tu falou. Ah, mas prismarinho, pelo menos. E madeira bonita, mano. Quem moria pra prismarinho, mano? Eu quero diamante, mano. Eu quero Dima. Eu quero Dina. Dinamante, mano. Dinamante. E quero lava também. Eu quero lava pra podermos fazer a porcaria de um spawner de lava... de cobblestone, mano. Pô, calma aí. Me dropa essas areias aí que eu quero fazer uma coisa que a gente tá enrolando pra fazer na casa faz mó tempo que é finalmente colocar uns vidrozinhos. Ah, mano. Eu não tava a enrolar os... a fazer os vidros. Eu, na realidade, tava a guardar areia porque realmente podemos precisar de areia se calhar pra fazer um mini deserto, por exemplo. Ou alguma coisa assim. Tás a ver? Tá doido? Não, não tô doido, mano. Não, mas eu não vou usar todas, não. Eu vou, tipo, usar só umas 10. Aí eu faço... Não, na verdade, ó. Ah! Nossa Senhora! Veio o gigante! Veio o gigantão! Veio... Veio o gigantão, mano. Eu... Eu... Você é louco. Eu fiquei com metade da vida só com uma pancada dele, mano. Mano, isso aqui é invasão guardia, mano. Cuidado porque uma hora um bicho desse aí pode vir dando hit kill na sua cara. Nossa, mano, mas ainda bem que eu consegui empurrar lá pra baixo, mano. Juro. É. Pelo menos a gente tem um bloquinho bem na ponta aí, né, mano? Sabes o que é que nós precisamos? Sabes o que é que nós precisamos? Precisamos de ferramentas, não. Precisamos de nos equipar, mano. Precisamos de ter o nosso ferro bonito aqui pra fazer uma armadura com coisa, né? Porque senão tá complicado, mano. Nós só temos 16 ferros, meu. Como? Pra só... Tais a roubar o ferro, mano? Tá louco, cara? O ferro tu que administra. Tu é até chato com isso. Eu! Eu administro o ferro! Aham! Filha da mãe. Agora vai dizer que não lembra. Eu não, mano. Olha, eu vou te bater, mano. Eu vou te bater. Sai fora, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, não te esqueças que é pra transformar em glass pen, tá bem? Eu vou fazer glass pen, menos nesse meio aqui. Nesse meio tem que ser bloco. Não, mano. Não, glass pen vai ficar fixo. Não vai grudar na porta o glass pen. Na porta aqui não gruda, pô. Ah, não. Porque a porta não fica no meio. Ah, tens razão. É. Aqui vai ser assim, ó. Ah. Aí o resto é glass pen. É, sim. Tem que ser. Verdade. Olha, mas a textura do vidro nessa versão aqui tá bem bonita, mano. Fica mesmo fixe. O novo vidro é muito mais bonito. Apesar de que, na minha opinião, podia ter, tipo... Esta separação podia não acontecer. Estás a ver? É, ser só transparente inteiro, né? É, então. Enquanto mais vidros pusesses, ficasse sem separação. Mas pronto. Não faz mal. Vamos só pegar aqui nestas cenouras e vamos lá plantá-las aqui. Cenoiras? Direito. Está feito. Vamos lá continuar aqui a partir, pessoal, para ver o que é que vem. Se bem que eu... Isso é esponja. Uh, esponja é bom, hein, mano? Preciso comer, mano. Antes que venha um guardião ou caraças. Não temos muito ferro, não vai dar para fazer armaduras, vai ser bem complicado. Mano, vai lá fazer o vidro, se achar agora. Eu gosto de quebrar a boca. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Aí, agora eu vou fazer painéis. Carvão. Boa. Carvãozinho. Onde é que está o diamante, mano? Onde é que está o dinamante, mano? Dinamante. Eu quero o dinamante. Ai! Golfinho! 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 Ajuda-me! Ajuda-me para o sol de entrar! Não perde o golfinho. Morreu, mano. Não deu. O gajo começou a saltar e foi para ali, mano. Cara, o que acontece com os nossos bichos, mano? Não entendo, mano. Em vez de saltar para este lado, saltou para lá, mano. Bem, eu, por acaso, lembrei-me que vocês me disseram nos comentários, pessoal, que esta tartaruga é uma tartaruga marinha. Então, podemos pô-la dentro do nosso aquário. Então, já. Ah, é. O nosso aquário vai começar a ganhar vida agora. O problema é entrar um guardian ali junto, quando spawnar de novo, ir lá e rapelar a tartaruga, né? É. Eu acho que o guardian não rapela, né? Mas... Ok. Eita, pega, mano. Pô, eu estou falando. Se essa tartaruga morrer, ela vai ser bem aproveitada, porque eu vou fazer um capacete para mim, tá ligado? Depende. Depende de como é que ela morra, né? Nossa senhora, mano. Aê, temos um tartaruguinha. Que fixe, mano. Olha como ela nada bonitinho. Já. É muito apertado, né? Mas pronto, é um aquário. Um aquário são sempre apertados, mano. É assim, temos o nosso aquário. Vamos ver se conseguimos que o próximo animal d'água fique dentro do nosso aquário e não morra feito estúpido. Oh, bucket of pufferfish. Isso significa que vamos conseguir salvar um pufferfish. Aqui. Sério? Já. E tem um ovo de tartaruga. É nada, vai dar para dar spawn em outra. Será que dá para cruzar para a caramba? Olha, mano, olha que fixe. Calma aí, deixa eu ver. Vai. Olha o pufferfish. Que isso, cara? É o baiacu, mano. É o baiacu. Ah, é nada. Ah, mano, o baiacu é tóxico. Não é nada, mano. Ele não vai matar ninguém, mano. Eles não se matam entre eles. Não, eles não se matam entre eles, mas se a gente entrar no aquário, ele incha e bate na gente. Ah, mas deixa quieto. Não faz mal. Ah, deixa para aí. É um peixinho bonitinho, mano. Podiam vir, era assim, os spawns, mano. Será que, olha, será que eu revento aqui o tartalé? Ó, aquele baiacu que morreu, ele está aqui, ó. Sim, mas isso não serve para nada, né? Mano! Olha aí, a tartaruga pode ir para o void. Vamos cercar, tem que cercar isso aí. Eu vou fazer cerca. Faz aí cerca, mano. Se bem que eu tenho aqui algumas, deixamos já pô-las de uma vez, senão os gajos vão querer saltar à toa, mano. Madeira a gente tem de rodo, cara. A gente pode fazer uma farm de madeira aqui já nesse joguinho, mano. Uma farm de madeira. Não, estou zoando, mas, cara, dá para povoar uma floresta, meu. Podemos fazer uma floresta e apenas um bloco. Já dá, Tito! Vamos lá guardar aqui as coisas. Mano, tu és o organizador de baús, mano. Eu vou partir aqui um baú, vou guardar as coisas todas lá dentro e depois organizas, está bem? Ih, pode ser. Não tem problema. Porque eu sou uma bosta a organizar e eu irrito-me a organizar baús. Então, ia. Aê, calma. Vou pular aqui dentro no meio. Fica para saber. Vai. Tudo para ali, tudo para ali para dentro. Tudo para ali para dentro. Meu Deus, o baiacu me deu uma porrada, mano. Eu estava na beira do aquário, ele saltou e me deu uma porrada. É sério, mano? Tadinho. Deve ter assustado contigo, cara feia, mano. Normal. Ah, filha da mãe. Eu vou logo a dar porrada nesse baiacu, filha da mãe. É normal, mano. O gajo viu essa cara feia. Eu disse, não! Vou atacar. Sai fora, filha. Aqui eu sou bonitone, cara. Tá bom. Mano, daqui a bocadinho não temos espaço nem para partir o bloco, meu. Estamos a fazer tudo em cima do bloco, mano. Ah, isso aí é verdade. Olha a tartaruga querendo saltar. Mas é isso. Agora é que podia haver uma raposa, né, mano? Ah, ou, aí ia ser... Ah, não. Você queria uma raposa para ela pular e matar os bichos. Não, mano. Olha a quantidade de galinhas. Olha isso, mano. As galinhas estão a se reproduzir sozinhas, mano. Como assim? Mano, é frango. Oh, oh, oh. Temos um pequeno problema agora, mano. O quê? Por causa de termos tantas fences aqui em volta do bloco, se aparecer um bicho, não conseguimos atirá-lo para o vooia. Mano, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho a solução para o seu problema. A gente tira essa fence aqui. E essa fence aqui, a gente coloca ela por dentro. Boa solução, pessoal. Ganda a solução aí, ó. Mas já ajuda em alguma coisa, por enquanto. Bom, se você morrer por causa dessa fence aí, aí você se lixou, tá ligado? Espero que não aconteça. Aí ia acabar a série, entendeu? Tá, vai? Não, eu continuo, mano. Relaxa. Ah, filha da mãe. Bom, já temos então tudo aqui. Eu vou ter que fazer mais uma picareta. Vamos fazer aqui só uma picarete. Uma pica-reta. Mano, sabe o que eu estou pensando? Se vier um guardian gigante aí, mesmo lascou. Outro golfinho! Não, 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 não. Não vai dar, mano. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, mano. Esse é o problema. Isto tem que ficar aberto, mano. Temos que deixar isto aberto. Temos que deixar isto aberto. Mas se a tartaruga pular para fora? Se pular, nós pomos lá outra vez lá dentro, mano. Não, não, não. Assim, assim tá bom. Assim tá bom. Assim tá bom. Tira esta daqui. Pronto. E esta aqui também. Pronto, tá bom assim. Pelo menos para o void não cai. Mas pode vir aqui para fora. E aqui para fora nós é só empurrar lá para dentro outra vez. É porque, mano, se vier o golfinho... Eu duvido que venham mais golfinhos agora, mano. Eu duvido mesmo. Tipo, já vieram dois. Eu posso fazer assim, ó. Não, assim fica feio, mano. Tipo, perde a graça de que podemos mesmo morrer, mano. Assim não morremos nunca. Ah, então ok. Tipo que eu quero morrer. Não, tipo isso. Estão parecendo que tu quer morrer, mesmo. Olha a tartaruga saindo. Cena aventureira aqui, ó. Pilantra. Volta para dentro. Olha, disseram-me que o pickle aqui da água é para iluminar o... O aquário, mano. Olha o peixe querendo pular para bater. Pronto. Já iluminou. É sério? Aham. Já pus lá embaixo. Ah! Ai! Olha que filha da mãe, tá vendo? Olha aí, mano. Ele ataca eu, velho. Não gosta de ti, mano. Foi eu que o salvei. Não foste tu? Peixe feio. Ó, carvão. Aí. A gente estava precisando de carvão. Aí sim, mano. Aí sim temos um baiacu no meio dos blocos. Um baiacu no Minecraft Hardcore. É isso, mano. Tu puseste o baiacu dentro do baú dos blocos. Ah, então. Deixa eu estar, mano. Peraí, deixa eu por aqui. Ó a tartaruga saindo de novo, mano. Eu vou espancar essa tartaruga, casa. Não, não vais. Volta para dentro, mano. Se tu espancas, eu atiro-te para o Void. Ó, ela quer sair, casa. Ela não quer ficar mais no aquário. Ela ficou sem tempo, não. Meu Deus do céu, mano. A sério? O problema é que nós temos mesmo de continuar aí a tentar, mano. A tentar que apareça aí alguma coisa decente para nós podermos pôr no nosso aquário. Porque senão vamos ter um aquário só com uma tartaruga. Nossa senhora, mentira! Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu também. Eu estou com dois corações. Eu morri. Tu estás de brincadeira, né, mano? Aham, não, não estou. Não estou, não estou. Não, mano. Caiu sozinho para o Void. É ProSoldier! Mano, o Guardian veio gigante. Não deu para empurrar ele para o Void. Ele mirou o feixe de raios em mim. O ProSoldier foi eliminado da série, pessoal. Não, vai se lascar, mano. Nossa, que jeito estúpido, velho. Não, não, não. Mas, por acaso, não foi estúpido. O Guardian é OP, mano. O Guardian é OP. Isso é verdade. Mas, mas vamos ser sinceros. Pá. É uma das hipóteses que pode acontecer. Você morreu e recebeu um recovery kit. Como assim? Ah, não. Ah, eu morri mesmo. Eu estou a expectativa. É que tu tens o recovery kit, se não me engano. Que tu recebes caso morras. Só que como eu modifiquei o mapa para ser hardcore, obviamente não serve de nada recebê-lo. Estás a ver? Mano, eu estou a expectativa. Eu estou um fantasminho aqui. Ai, ProSoldier. Pessoal, digam-me nos comentários se eu devo ressuscitar outra vez. ProSoldier. Mano, acho que já não vai fazer sentido, mano. Não, não. Já não faz. Já não faz. Eu acho que não faz sentido, mano, ressuscitar-te, infelizmente. Apesar do que eu queria, né? Mas, mano, tu agora morrestes de forma mesmo justa, infelizmente. Até eu ia morrer, mano. Eu fiquei com três corações e meio. Só de um ataque que ele me deu, mano. Então, ele me deu um ataque e, tipo, ele me deixou com três corações. Aí eu estava tentando correr, mano. E ele estava parado aqui porque ele não caiu por causa das fences. Na hora que eu passei do canteirinho das vacas, ele continuou mirado em mim. Aí esses três corações explodiram. E eu morri. Pessoal, eu vou já gastar aqui para fazer armadura. Eu não quero saber, já que fiquei sozinho. Mano, não é possível. De todas formas, digam-me nos comentários. Mas a realidade é que, pronto, estamos no Minecraft Hardcore. Em apenas um bloco. Há a possibilidade de cairmos do Void. Há a possibilidade de spawnarem estes mobs e nos matarem. E foi o que aconteceu. Para o Soldier, já morreu a primeira vez a tentar-me salvar. E ressuscitamos. Esta segunda vez, ele realmente morreu a levar porrada do Guardian. E se não fosse ele a morrer, ia morrer eu. Ou os dois. Ainda bem que tu puseste vidros na casa, mano. Que eu entrei na casa e fiquei lá trancado. Até que ele continuou a saltar aí sozinha e atirou-se para o Void. Ele focou em mim, mano. Muito filho da mãe, mano. O Soldier ficou triste, pessoal. Não, eu estou triste, mano. Não, eu estou realmente chateado, velho. Na moral. Ah, o Soldier. Pessoal, e agora quem é que vai organizar os meus baús? Guardian filho da mãe, mano. Quem é que vai organizar os meus baús? Vou ser eu. Agora, vou ter que organizar mesmo os meus baús? Ah, mano. Assim estou bem triste. Assim, se calhar, vou ponderar e ressuscitar para o Soldier, pessoal. Vai se lascar esse Guardian, mano. Carlos, hackeia o Minecraft aí, vai. Tá bom. Agora, agora. Vai, hackeia agora esse negócio. Tá bom. Para de gravar e vai hackear o Minecraft. Vai, vai, vai. Vai ontem, mano. Vai que eu estou aguentando mais não ficar voando aqui de Fantasma Soldier. Vai ficar aí de Fantasma Soldier, mano. Não, mano. Eu que vou hackear esse negócio agora, mano. Eu estou ficando bolado já. Pessoal, estamos aqui com o Fantasma Soldier agora. Novo Nick. Ah, mano. Espera aí, onde é que está? Tipo... Estou bem triste. As tuas coisas droparam, ok. Mas não encontro... Coisas caíram para o Void. Tem coisas que caíram para o Void. Explodiu meus itens, o Guardian. Vou tudo para lados aleatórios. É porque não encontro aqui a enxada. Vou ter que fazer uma enxada. Não, vou para o Void. Para o Soldier está a falar bem triste. Para o Soldier está a falar como se estivesse... Não, não. Eu realmente estou, mano. Eu realmente estou bem chateado, mano. Acontece, pessoal. É assim, mano. É vida. Invasão Guardian, mano. Vai se lascar, velho. Invasão lixada, mano. É assim que acontece. Vai fazer o quê? É assim que funciona, mano. Eu tive quase para atirar flechas no Guardian. Mas depois pensei. Mas eu estou dentro de casa. Se eu saio de casa para tentar atirar uma flecha, posso morrer. Então deixa quieto, mano. Vou esperar que ele salte e morra. Não, o top é hardcore. O caso morreu, acabou o mapa. O Pro Soldier tem vidas infinitas. Stones. Não, mano. Já pôs te eliminando. Eu estou quase sendo bucha de canhão para salvar a sua vida. Não, vai te lixar, mano. Agora tu te podias ter salvo, mano. Eu não te pedi para te atirares contra o Guardian. Pelo contrário. Eu não me atirei contra o Guardian. Eu estava quebrando o bloco. O Guardian spawnou e me rapelou. Então, mas a mim também me spawnou um Guardian e eu consegui atirá-lo para o Void. Tu não conseguiste. Mas antes disso não tinha cercas, né? Não tinha cercas. Ainda não tinha a cerca do Aquário, não. Olha a tartaruga indo para o Void. Eu sei, eu sei. Eu estou... Não, essa tartaruga... Meu Deus do céu! Essa tartaruga foi o motivo da minha morte, caso. Se você tivesse deixado eu transformar ela num capacete, mano... Essa cerca não estaria aí. Eu estaria vivo, mano. É culpa sua, filha da mãe. Pessoal, peraí. Tartaruga. Tartaruga, anda cá. Anda cá. Tartaruga. Anda cá. Anda cá, pá! Bom, pessoal, vamos esperar que ela venha, porque eu quero falar com ela. Anda cá, tartaruga. Preciso falar contigo. Preciso falar uma coisa importante contigo, tartaruga. Anda cá. Aí, nossa senhora. Ô, tartaruga. É assim, queria falar... Não, agora que eu estou olhando para ela, ela não quer sair do Aquário. Então, eu quero falar uma coisa contigo, tartaruga, que é o seguinte. Quer ser o novo ProSoldier? Ah. Olha! Ela veio até mim. Ela veio até mim agora. Ela quer ser o novo ProSoldier. Pessoal, agora temos o tartaruga-soldier aqui. Hoje estamos a começar o vídeo. Vamos recomeçar aqui o nosso vídeo. Boas, pessoal. Sou o Cásio. Sou o Cásio. Sei lá. Ah, mano. Vamos embora. Vai te lixar. E estou aqui com o Tartaruga-soldier. Olha lá, tartaruga-soldier. Então, não falas, tartaruga-soldier. Foi sim, mano. Filha da mãe, mano. O cara se substituiu por uma tartaruga, velho. Pelo menos ela não morre, mano. Ela está viva, tu não. Mano, achei que tu era meu amigo. Eu ressuscitei-te já, mano. Está falando o quê? Não, vai te lascar, mano. Acabou a amizade, cara. Filha da mãe, mano. Não, não vou falar contigo, mano. Acabou a amizade. Ele morre assim, mano. Também este nível também nunca acaba, né? Meu Deus do céu. Não, tomara que venha outro guardia, mano. Agora eu estou equipado, mano. Quero ver esse equipamento. Ganhando o equipamento aí. Oh! Um peixe! Um peixinho! Um peixinho! Ah, morreu logo, mano! Não dá nem tempo! Continua. Eu tenho que usar o balde, mano. Eu sou burro. Tenho que usar o balde. Mano, essa tartaruga está mesmo incorporando do personagem, mano. Ela quer se matar. Ela quer ser o próximo líder da vida real, pessoal. Quer morrer. Caraca, mano. Quer gastar a sua vida, sim. Olha, redstone. Vamos continuar aqui a partir, pessoal. Eu queria que desse para dar um respawn, mano. Este mapa deixa que tu desrespawn. Só que eu modifiquei-o para termos hardcorezão, mano. Outro turtle egg, mano! Olha, mais sea pickles. Mais umas aqui. Ah, não. Tu já vai guardar os ovos. Tu não vai nem gastar agora. Para se um classifier morrer, tu substitui por outro, né? Claro, mano. Assim temos o tartaruga salder sempre, mano. Se eu tivesse ovos de ti, eu conseguia... Não, daqui a pouco tu vai mudar o meu nome na edição, a minha voz na edição também, para uma voz de tartaruga, né, mano? Não, também não vamos desagerar. Eu vou virar um boneco. Eu estou à espera que venha um guardian, mano. Estou com medo, mas ao mesmo tempo eu quero que venha. Quando eu não estou partindo o bloco, não vem monstro do mal. Espera. Já acabou? Olha, veio coisa do The End, mano. Acabou, mano. O próximo nível se pá é The End. Espera aí. Deixa eu me guardar aqui. Partei o bloco. Espera aí, mano. Calma. Não tenho espaço para guardar nada já. Está porcaria, mano. Estou cheio de porcaria já, mano. Meu Deus do céu. Ah, mano. Na moral, eu estou muito triste, guys. Por favor, comenta aí para eu voltar, porque senão eu vou hackear o Minecraft Hardcore e apenas um bloco e vou deletar o mapa. Vai, raqueia, rapaz. Quem hackeia sou eu, não é tu, mano. Eu vou hackear teu PC, mano. Eu vou deletar o mapa. Ai, pessoal. O ProSolver morreu outra vez que nem cocô, mano. Que nem cocô, não. Aquela vez foi que nem cocô. Não vai te lixar. Dessa vez, mano, era um fucking guardian. Dessa vez morreu que nem cocôzinho. Pronto, tá bom. Mano, era um giant guardian, mano. Pior que era dos grandes. Já era o segundo, mano, que seponava. É o boss. Esse é o boss? É, é o boss. Apareceu no chat. Ok. A minha morte. Ó, ProSoldier foi morto pela... Foi morto pela magia do Guardian Mestre. Meu Deus do céu. Ah, ok. Pronto. Vamos lá. Continuar aqui. Espero que não venha. Afinal, ainda não acabou o nível, mano. Não, acho que já ia acabar. O baú gif que girou. Meu Deus do céu. Zeus, 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 Zeus. Ah, ele foi no aquário. Olha isso. Olha a cagada do Quásio, do Quásio, mano. O Guardian entrou no aquário. Boa sorte. Tira ele dali de dentro agora. Mano, você tá ligado que o Guardian Mestre spawna vários Guardians, né? Tá de brincadeira, não tá? Não. Você não tá escutando o barulhinho? Tô. Yeah. Boa sorte. Vai lá tirar ele do aquário. Senão tu nunca mais chega perto do bloco. Ele não vai deixar. Preciso comer, peraí. Ainda bem que temos aqui as vacas. Meu Deus do céu. Eu quero ver tu matar um Mestre Guardian com essa espadinha podre. Mano, tu queres mesmo que eu morra, né? É isso aí, mano. Tu queres mesmo que eu morra, filho da mãe. Eu não vou morrer. Não. Tu vai ter que matar o Guardian. Senão tu não vai conseguir quebrar mais o bloco. E aí tu vai fazer o quê, na série? Eu não acredito nisto. Meu Deus, gastei uma flecha à toa. Não, ele afundou, ele afundou. Eu tô olhando, tô olhando pra ele. Mas eu gastei uma das flechas à toa. Só tinha duas. Ah, vai ter que ser na porrada, mano. Nossa senhora, ele entrou dentro de mim, ô caraças, sei lá o que aconteceu. Ele grudou em você, ele grudou em você. Mas eu não lhe consegui nem bater, mano. Caraca. Ah, você tem que chegar perto. É, vai lá, mano. Olha isso, mano. Não dá. Não, é que ele tá mirando em você. Ele aponta pra você quando ele mira, mano. Ainda por cima. Mano, ele também envenena? Aham, quebra as cercas, mano. Vai pertinho e quebra as cercas. Mas eu não consigo, mano. Ele gruda logo. Ele cola-se logo em mim. Não, não bate nele. Quebra a cerca. Vê se dá. Tô com três minutos de mining fatigue, mano. É, isso ele dá mesmo. É ataque, tu bate devagar, né? É, virou mesmo hardcore. Porque vem bosses aqui no Minecraft hardcore. E pesquisando, eu descobri que pode vir até o Wither, mano. Não coisa do Nether. Os Wither Skeletons. Aí podemos pegar as cabeças e spawnar o Wither Boss. Mano, eu não sei o que fazer. É, esse vídeo foi em Invasão Guardian. Não me deixa atacar, se quer. Não me deixa atacar. Olha isso, mano. Não consigo atacá-lo. Não chego perto de conseguir atacar. Ah, mentira. O quê? Mano, eu consigo... Tipo assim, quando eu tô no Expectate Mod, se eu chego perto de um mob e clico no botão direito, eu consigo ver a visão dele. Sério? Aham, tipo, é como se eu virasse o mob. Eu não controlo, mas eu vejo a visão dele. Que louco. Dá pra eu ver a visão do Guardian dando porrada em tudo. Da hora. Toma! Aí, agora tu dá uma porrada nele. Pronto. Só que é um boss, né, mano? Ele regenera, então, tipo, tem que ser porrada... Vai pro caralho, mano! Tu, em vez de ajudar, não tá a desmoralizar, mano? Tô dando a Lorde do boneco pra tu, mano. Agora você faz o que quiser com ela. Filha da mãe, meu. Olha isso, mano. Ah! Quantos corações? Não, tirou só dois e mais. Mas eu tava com medo, porque eu pensei que ele não podia atacar agora. Ah! Eu acho que o grande dano dele é mais mesmo quando o feixe concentra, igual foi comigo, que daí foi um danão e uma explosão. Ah, tu tá de armadura também, né? Ah! Sim, agora já tem armadura também. Ah! Será que ele tá atingindo a vida? Eu nem sei, mano. Ah! Tô com cinco corações. Ai, 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 ai. Eu nem sei se a gente mata isso aí, na real. Só jogando pro Void. Eu vou tentar, mano. Tô tentando. Vai. Ah! Eu saio da água. Ele vai cair no Void, mano. Ah, mas ele cai dentro do aquário. As cercas estão tão... Mas não consigo tirar a cerca, mano. Eu chego lá perto, ainda nem cheguei perto dele, ele já me tá atacado. Não deixa, mano. Então, é, lógico. Essa cerca aí foi a pior coisa que a gente já fez, velho. Então, ideia de quem, professor Alder? Ideia de quem? Tua, por causa que tu não queria perder a tartaruga. Mentira, a ideia foi tua. Tu é que disseste, põe a cerca e tu... E eu disse-te assim, ah, pronto, olha, sim, boa ideia. Verdade. Vamos fazer isso. Então, então tu apoiou a minha má ideia, mano. Ah, não vai pro caraças, vai. Nossa, velho, essa cerca aí foi quase uma... Nossa. Pior ideia de sempre pro Soldier. Pior ideia de sempre pro Soldier. Pior ideia de sempre pro Soldier. É, vê o guardia aí, mano. Pior ideia de sempre pro Soldier. Pior ideia de sempre pro Soldier. Eu tô com Mining Fatigue 3 anos da minha vida. Vou tá com Mining Fatigue. Ah, não. Tô com 10 segundos de Mining Fatigue. É lixado mesmo. Pera aí, calma. Será que eu tô a tirar a vida? Tu consegues ver a vida dele? Não. Não dá pra ver a vida dele? Não, pior que não. O sobe, não. Pessoal, eu acho que vamos ficar com o próximo episódio e tentar destruir aqui o Guardian, mano. Não, mano. Morre, filho da mãe. Morre, filho da mãe. Não consigo atacá-lo direto. Eu tô a tentar spamar aqui a espada, mas eu esqueço-me que não vale a pena spamar. Vamos lá, mais uma vez. Plau! 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 Problema é que se ele, tipo, se regenera nesses intervalos... O quê? Tipo, se quando tu sai um pouquinho de perto pra se regenera, ele se regenera também aí. Tu vai ficar aí 3 anos. Tu tá de me ajudar muito, mano. Na série. Não, mano. Não tem o que eu fazer. Eu tô morto, cara. Não é isso, mano. Tu tá de me a moralizar muito, mano. Meu Deus do céu Eu tô sendo realista, mano Pô, caraças, vai Tô com 4 minutos mais Não fatiga, meu Mano, é impossível, o Guardian Derrotou a gente, mano Não, não, que derrotou o que? Isso dá pra... nós vamos conseguir Eu vou conseguir, pelo menos, eu sei que eu consigo Quando? Não sei, mas vou conseguir Não, hoje ainda Nem que o episódio fique uma hora Não, não, já tá Já tô no meu limite, mano Eu tenho que descobrir uma estratégia e o pessoal vai ter que me ajudar Nos comentários, mano, porque eu não sei Eu não sei se eu tiro a vida ou não Não faço ideia Nunca, nunca, na realidade Nunca batalhei um Guardian, pra ser sincero Ah, mano, eu confio no seu potencial Pula dentro do aquário e sai na porrada com ele Peraí que o gajo fechou-se, mano De certeza que ia atacar Poderoso Matei! 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 Só muito OP O boyacu! O boyacu! Calma, eu sei Eu reparei Tem calma, mano Boa Mano, tira essa cerca daí agora Pelo amor de Deus Matei ou não, matei o Guardian, mano! Após Tira toda essa cerca, quase Mano, e se a tartaruga cair, mano? Mano, eu quero que a tartaruga se lixe, velho Se eu voltar, mano Eu vou cuidar muito bem dela Fazendo esse aquário 20 blocos à distância Fazendo um caminho E fazendo um aquário de vidro inteiro, mano Na realidade tem uma forma mais fácil Em vez de pôr fences É pôr um bloco acima, mano Né? Acho que é muito mais fácil Vai dar na mesma Aí se o Guardian cair dentro do aquário Ele fica lá dentro do forever Não, não fica Porque com o salto dele Ele consegue subir para cima dos blocos E não consegue subir para cima da fence É O problema é se ele... É justo Boa Não sei É uma boa ideia Bom, pessoal Perdemos o ProSolier outra vez E agora De novo, cara Provavelmente não vai voltar Não sei Digam nos comentários Deixem o seu like Partilhem e comentem Mais uma vez em Tashberg Vocês se tenham divertido E tenham gostado Até a próxima Fiquem bem